Eu já comecei aqui em game no meu zumbi, porque hoje vai ser a parte 8, assim vai ser, tentei sobreviver as 10 zumbis de zumbi parte 8 Então esse zumbi aqui já foi embora, cadê o próximo zumbi, próximo zumbi quadrinho, não sei zumbi, adeus Você também já vai embora, sai do bismão do pedreiro, já foi embora e você também Ah não, sai, isso chato, tem outro, o daqui já vai embora agora, o daqui também, já foi Preciso de vida e de munição, vida e munição eu peguei Vou subir nesse negócio aqui, ah, eu ia subir, é, nesse sajinho, vou eliminar a mão da granada, que eu quero ir embora Vou subir nesse negócio, esse portezinho aqui de aço, sei lá o que é isso Aqui se eu acho que a gente não vai conseguir, né, só, eu vou descer O que eu preciso é proteger a parte de trás do trailer e os lados Então tá com o trailer, mas eu posso, eu tenho uma glória das minhas vidas Vamos embora Cadê os zumbis? O cara tá fugindo de uma horda aqui de novo O Zé, eu acho que a gente ia ter um tempo ali, foi embora do que a gente foi A gente pedreiro com mais vidas Então, adeus, seu lindo Já foi todos Tive um aqui atacando o trailer que chegou agora e já vai embora Adeus, meu lindo O cara morreu Pela própria laser que ele botou Ele não tá sendo laser, explodiu E ele não gostou do outro, o arroz safado também e ele também Cai Nossa, sai daqui Bicho, cara Eu tenho essa exata mania Eu já eliminei 5, 9, 10, 30 zumbis Contando com esses zumbis 30 zumbis eu eliminei Na onda 1, na onda 2, na onda 3 Só na onda 1, na onda 2 Porque a 3 vai começar agora E se eu ser eliminado, essa contagem vai começar tudo de novo Mas aqui em cima, ó Não vai começar de novo Onde tem aqui O nome das pessoas E aqui, ó Quantos pincelos que já mataram Quantos pincelos que já mataram Uma pessoa só teve outro Não foi eu Tem 4 pessoas aqui Que bom Eu espero que a gente consiga sobreviver Todas as vezes Eu já tenho um show Você também Eu já tenho um show 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 Eu nunca saí Calma que eu vou te ajudar Vai, vai, vai Renasci, renasci, renasci Corre, corre Ô pedreiro A gente vai atacar esse E olha quem ataca Eu já estou Deu de ir embora E já foi Ele me dado Alguém me ajuda Por favor Vou Tarei no meu Sai daqui Vai, vai, vai Eu mei todos deles Vai ajudar também, né Vou botar o arreio safado ali Cadê o que eu tenho que estar aqui? Não, eu tenho que estar Eu não 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 tenho que estar Eu estou atacando o trailer vai começar 1 da 4 vou pegar a granada e vou fugir tchau zumbis e onda 4 sobe aqui, sobe e eu vou jogar a granada lá no 3 sai, já chegou um, tinha aquele zumbi terrível opa, ele passou na menina mas tudo bem, porque eu vou jogar uma granada lá no 3 ardezista, não esquece e embora, ah não ele foi eliminado, que brinco isso aqui não ia ser já foi jogando já foi adios ali ele não ia eliminar pega a vida, pega a vida, vai traga a munição próximo zumbi próximo já vamos embora adios zumbi já 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 próximo zumbi já foi cai não alguém me ajuda por favor não, o cara me ajudou sai daqui não esse zumbi é terrível tem um patril lá de longe vai me renasce que eu vou pegar a granada me renasce aí cara eu acho que eu não vou me renascer me renasce por favor sai me renasce mano vai não vai não custa um cadê os outros vai derrilar deixa ele derrilar ele pegou a vida e vai embora eu tomara que ele saia do meu lado porque ele vai sair do meu lado nem foi ele foi ele foi do meu lado O outro tá lá longe Só observando Me salva Finalmente Me salvar logo quando o povo vai ser destruído Que bom Eles vão ser bem legais Vai dar pra vida agora Ah não, que ruim Ai, não morre não Vai ser Febreiro também Ah não Já era Já era O povo Pega uma granada Vou vazar desse meu cal Ah não Ah não, eu vou vazar Eu vou vazar desse meu calo Eu vou vazar Pega uma granada Três pessoas foram eliminadas Renasci uma Corre, vai, vai, vai Renasci uma Cadê a segunda? A segunda tá lá no set Eu vou vazar do meu calo 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 Pula daqui Ah não Eu vou vazar do meu calo Pula aqui Pula aqui Não, eu vou vazar do meu calo Não, eu vou vazar do meu calo Eu vou vazar do meu calo Agora tô tomando todos Todos os zumbis estão tomando Bruna hora me for aflado Tem um zumbi que eles vão Vem o pedreiro E eu fui embora Agora esse aqui É o pedreiro Agora os zumbis de graçao Não é tão forte Tudo bem Mas onde que esses zumbis estão indo? Eu acho que eles estão indo Um lugar que tá Aquele carinha ali Eu vou mirar ali Só pra vocês verem Onde que eles estão Oxe, quem morreu? Essa pessoa que não Foi eliminada Eu renasci E pior que o outro Também foi eliminada Calma aí Que eu vou te ajudar Carilho Se eu deixo no meu calo Eu vou te ajudar Boa Agora eu vou atrás do cara Pra ajudar Eu espero que dê tempo E ele não saia do jogo Vou passar por essa Ponte Peraí Vai! Quase que eu caio Passa Vem aqui Vem aqui Pula aqui Tô outra pessoa Vou te ajudar Carinha Pula aqui Pula E desce aqui Boa Ajudei todos eles É... Eu tô com muita dificuldade Vai, 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 vai Minha velha Daqui Paraná Eu recusei Sai! Não! Eu tô no meio de uma Coca-de-bambi Socorro, socorro, socorro Eu vou ficar de bicho Me perseguindo Eu vou acabar sendo Eliminado E se eu for eliminado Eu não vou querer Me dar certo Não! Eu fui eliminado Por favor Eu queria ajudar Agora eu ajudei Todo mundo Agora eu ajudei Eu queria ajudar Eu fui uma das pessoas Que ajudou Mais do que no jogo Que eu já sei Nunca de jeito Relaxa que eu fico feliz Eu ajudo vocês Se não me perseguem Me olhada Ninguém vai ser Me ficar Pra me ajudar Eu acho Agustin Agustin 99999 Tá É Ele virado De um jeito Aí por cima E É Na verdade Outro cara Que se chama Hero Tá eliminando Os zumbis aí Debaixo O zumbi De gás Tóxico Já foi eliminado Eu vou digitar Aqui no chá De socorro 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 Vamos mandar aqui Pronto Mandei socorro Mandei socorro Mas Eles nem ligaram Ok Não tão nem aí Eu acho que eles Boa Já me renasceu carinha Muito obrigado É muito gentil Vamos morrer Eu prometo Que ele salve Ele foi eliminado Então Promessa Vai ser cumprida Vai 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 Já foi É Salvo Precisa achar Opa Tem uma arma ali Não sei se é boa Mas eu vou ver Como uma das melhores Armas do jogo Mano Eu sou muito sortudo Quem tiver me seguindo Já Um tiro Já vai Essa arma é muito boa Mano Ah Tá me seguindo Que nada não Já foi Respeita Rapaz Pula Vai Pula Boa Aqui eu tô salvo Gente Eu tô muito salvo Pula por aqui Onde que eu vou agora Uma pessoa morreu lá na caverna Ah Não sei não Esse eu vou Aquela pessoa não queria me ajudar O único que me ajudou Foi esse carinha aqui Herói Ele que vai renascer o outro lá Eu não vou não Porque eu tô com medo aqui Opa Esse zumbi aqui Já vai embora Sai O meu arroz Não vou gastar Minha missão não Tenho tudo lá longe Eu encontrei todos os iluminados Chegou o arame escapado Foi muito bom Fazer esse arame escapado aí É uma coisa que me ajudou muito Chegou o arame escapado Chegou o zumbi e já foi Coitado Ah não Chegou esse zumbi aqui Vai Chegou mais perto Agora Tá aqui Bicho feio Ah não O cara foi dominado De ruim Vou chegar aqui Vou chegar aqui Mais perto Dos zumbis Acerta Acerta ele Vai 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 Acertei Mas ele fugiu Vai Eu vou impedir Que esse zumbi grandão Alume o meu cara Acaba com ele Ah não Vai não ter iluminado Vai Minha Minha Zumbi O gigante sumiu Renasceu o cara Corre Corre Bom Renasci Renasci E eu vou renascer o outro Que tá na caverna Eu tô vendo o carinha Que tá lá na caverna Pedindo socorro até Aproveita Aproveitei E peguei munição Passa por aqui Opa Ele já renasceu o outro Ah não O gigantão Tá atrás de mim Passa por aqui Sobe as escadas Sobe as escadas Sobe as escadas Passa por aqui Passa por aqui Pelo corrimão Cai Mas Não foi muito bom Eu ter caído Vai embora Ah não O pior Pra trás de mim Eu vou salvar o cara Eu sou muito corajoso No meio de todos os zumbis Eu tenho atenção No outro Pessoa Sai Os zumbis gigantes Usa kit médico Mano 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 Só que se não Jumbo com Deus Se eu fosse um zumbi Diferenciado Eu ia ter morrido Porque Velho Eu sou kit médico Que bom Se eu não tinha Se eu fosse kit médico Eu ia embora Pra sempre Relaxa o cara Corre mano Corre 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 Perda as coisas que te querem Tem uma vida aqui Tem uma vida Ah não Sai Flora da mãe Deu isso Sai Flora da mãe O que tiveram No segundo Já era Já foi Já foi Marinho de Deus Foi muito forte Não O zumbi de pedra Pedra Se ele tá salindo Eu vou vir Você vai ser eliminado O zumbi de pedra Só porque você me atacou Vai embora Não foi Ah não Flora da mãe De zumbi de tóxico Ah Vai Alguém de renasce Eu ajudei muito vocês E agora eu vou voltar Com aquela shot Terrível Não é terrível Mas Ela é muito boa A shot Mas eu acho É muito melhor Me salva aí alguém Por favor Mano Mano eu acho que agora A gente vai conseguir Pelo Quando você chegar Na onda nove Vai ser o final Hoje eu acho Que vai ser o final Vai vai Eu não sei como aquela pessoa que tá Vindo Ali em cima do container Não tá Ainda tá no jogo Mas ok Todos eles estão comandando Na hora do cartário Me ajuda Por favor Se alguém me ajuda Eu prometo que quando morrer Eu ajudo também O Agostinho 999 999 999 Vai me ajudar Eu vou ser o herói Eu sou o Agostinho Qualquer um dos dois Não tem nada não Eu quero que seja o herói Porque Ele tá com arma melhor Do que a do Agostinho O Agostinho tá com Machado E o herói Tá Ah não Todo mundo foi eliminado Só resta esse cara Renato Esse outro O herói É Agora vão Atrás de mim Vão me ajudar Aqui embaixo Tá falando Não espere Aliados Podem Podem Reviver Você Mas eles não Tão falando Que o jogo Tá pedindo O jogo Quer que os aliados Me salvem Mas eles não Tão fazendo isso Na verdade Eles já fizeram Várias vezes A pessoa que mais morreu Várias vezes Eu não tava E tá vivo Eu acho que o meu Só dele deve ter caído E ele deixou o jogo Eu amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me ajuda A outra pessoa Boa Ele fez isso Corre 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 Agora só Corre Pega a faca E corre 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 Ferou muito Ah não Ele foi eliminado Mas ok Eu vou ajudar ele Eu prometo Se eu estiver vivo Ah não Já era Eu não vou poder Salvei Tô com pouquíssima vida Tô com 11 de vida Não tem kit médico Perdemos Perdemos pessoal Infelizmente Esse vai ser o fim do vídeo Porque não vai ter como Um hit já era Infelizmente Eu não fui Boa Eu pensei que ia ser o fim Eu pensei que ia ser o fim Mas não vai ser Não vai ser E não foi Ah não O cara morreu de novo Ele não tem como ajudar Corre Vai Vai Corre 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 A fila da mãe Ah Eu perdi Ah não Perdemos Sobrevindo até a onda 8 Que raiva Mas ok galera Se vocês querem parte 9 Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Valeu E no próximo vídeo Eu vou comprar aquela Armascorp Então já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Fui Tchau Tchau